Torcer juntos pela nossa seleção, no desafio internacional de Fursal. No ano de 1534, o rei D. João III dividiu o Brasil em 15 faixas de terra e as entregou para que capitães donatários as colonizassem. Essas terras ficaram conhecidas como castaninhas hereditárias. Passo da Ribeira, Portugal, 1534. Aqui está, prontinho, prontinho, que beleza, que bonitinho. As cartaninhas hereditárias foram divididas. Agora só dá para escrever, esta aqui eu vou dar para o Banel, que joga banalho com o bicho toda sexta-feira. Este aqui é para o frio dele, o Joaquim, que tem uma frio muito bonitona. Eu vou dividir tudo, vou dividir tudo. Eu vou dividir e dar estas terras para os cartões do Natário. Assim, a colonização portuguesa dará certo. Não faça isso, não! Bola no chão porque o jogo é de lutar! Mas que és tu, ô legal, atrapiada! O que é isso?